Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinueiros Pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia Que entre outros fui peão de boiadeiro O estichão brasileiro, os heróis da epopeia Tenho saudade de rever nas currutelas As mocinhas na janela acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Que aperta o coração É quando olho minha praia bem durada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão Oh meu cavalo Relinchando pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chaféu de abalarga Uma broaca de carga O berrante e o pagão O velho basto O cimento e o apeiro O meu laço e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A coiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Embulido nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Na saudade das pousadas Que já fiz com a pionada Junto ao fogo de um galvão Saudade louca De ouvir o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins Do meu sertão Justiça que o povo pedia Em uma cidade de um outro estado Era ali a central das desordens Até pra polícia Era julgo pesado Praticavam terríveis delitos Os tais desordeiros Fortemente armados O progresso parou Sobre o tempo E o índice do crime Que estava avançado Numa venda de beira de estrada O fato se deu Antes de um feriado Lá estava Lá estava os bons Do gatilho Aquele ambiente Estava carregado Foi entrando um homem Sem camisa E pelos presentes Foi observado Repedi um refrigerante Não der importância Ao homem mal trajado Na saída Ele disse ao vendeiro Com voz de temor Bastante assustado A polícia já vem No meu rastro Com toda certeza Vou ser revistado Faz favor de esconder Minha arma É de grande estima Meu culto importado No balaio Atrás do balcão O vendeiro Escondeu E ficou bem guardado Os presentes Que ouviu a conversa Naquele instante O exemplo seguiu Guarde aí Nossas armas Também Vamos dar um golpe Naqueles vadios Negociante Já foi recolhendo Aquele montante Do armamento frio O balaio Ficou pela boca Com uma toalha Ao vendeiro Cobri A polícia invadiu A vendinha Cumprindo com garra Dura lição E o homem O tal sem camisa Foi ponto de início Da operação Ele então se recuou Dizendo Não é necessário Em mim Pôr as mãos Só de arma De todo calibre O balaio Está cheio Atrás do balcão Ao lavrar A prisão Em flagrante Após o vendeiro Ter sido enquadrado Disse o homem O tal sem camisa A polícia É glória O bandido Atrasado Não me julgue Que fui Dedo duro Eu fui personagem Do esquema Montado Aos senhores Então me apresento Eu sou na comarca O novo delegado Coeira subindo lá no espigão É sinal É sinal que vem vindo Uma grande boiada Já é de tardinha Já é de tardinha E o sol se escondendo É chegada a hora De outra pousada Um resto de luz Um resto de luz E o sol se escondendo Correndo de luz Correndo limpinha Cheio de novo Cheio de saudade Para dormir nos braços Da mulher amada E na madrugada E na madrugada E na madrugada Se ouve o barulho Da onça pintada Que vem sorrateira E lá E lá das alturas A lua prateada Ilumina o vulto Da fera Matreira Tentando evitar O estouro do gado Ele sai na mata Arriscando a vida O berrante toca Chamando a boiada Já está na hora De outra partida Já é outro dia E a boiada segue Descendo e subindo Estrada de chão O ponteiro avisa Que está chegando Aumenta as batidas Do seu coração Naquela fazenda Termina a jornada Ele sente orgulho Da missão cumprida E volta pra casa De alma lavada A ganhar os beijos Da mulher querida Caminheiro de lavailho No rumo da minha terra Por favor Faça parada Na casa franca Da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai E caminheiro Leva esse recado meu Por favor Diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me fez Do meu cachorro Campeio Meu galo Índio brigador Minha velha Espingarda E o violão Chorador Vai E caminheiro E faça esse favor Caminheiro E caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano, eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma, vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não me esqueça de avisar Oi, caminheiro, não me esqueça de avisar Oi, caminheiro, não me esqueça de avisar Senta aqui nesse banco Pertinho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua fé, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Para salvar vidas, você não salvou Que a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Meu ouro falo alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Reter a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Cruel me aguardava ao ver a fazenda Como transformou Quase todos nali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço as suas batidas Já não ouço as suas batidas Seu triste rangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Quem vai